Minas Clean Limpeza. Nossos profissionais têm anos de experiência em limpeza, desinfecção e desodorização de carpetes e estofados em geral. Fazemos serviços em residência e locais de trabalho. Fazemos higienização de sofás, colchões, poltronas e muito mais. Nós oferecemos resultados de qualidade e um baixo custo. Aqui tem profissionais qualificados que realmente entendem do assunto. Entre em contato para mais informações, fone ou WhatsApp 95981221635. Minas Clean Limpeza. Aqui tem qualidade e preço justo.